Olá, seja bem-vinda para mais uma videoaula. Eu espero que você esteja bem, se cuidando, se protegendo sempre. Bom, na videoaula de hoje nós iremos fazer uma série de mãos livres, uma música bem agitada e divertida. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá? Então, vamos iniciar com a mobilidade. Mova o punho de um lado para o outro, mãos unidas. Afasta um pouco os pés, movimenta os ombros para trás. Agora, movimenta para frente. Gira o tronco de um lado para o outro e não esqueça de levantar o calcanhar do pé de trás, tá bom? Aí, parou de frente, desce o tronco lateral, levando o ombro em direção à orelha, de um lado para o outro. Mantenha os joelhos A apertados. Agora, vamos fazer a onda B. Vira de frente, onda lateral e onda A. Leva a cabeça para trás, onda lateral, onda B novamente. Vira de frente, mais uma onda lateral e a última onda A. Onda lateral, fechou. Virou de frente, vamos fazer a onda do abraço. Desce à frente, cruzando os braços, subiu a coluna. E abraça, um, dois, três, quatro, desce à frente e coluna. Mão na cintura, vamos girar a perna para trás, movimento em círculos. Parou, braço noventa, fecha os pés, movimento o punho para fora e alterna o relevé. Inverte, movimenta o punho para o outro lado. Parou, subiu no relevé simultâneo e sobe os dois braços na orelha. Parou, subiu no relevé simultâneo e sobe os dois braços na orelha. Parou, subiu no relevé simultâneo e sobe os dois braços na orelha. Parou, subiu no relevé simultâneo e sobe os dois braços na orelha. Permanece no relevé, se concentra e equilibra. Aí, agora vamos descer o tronco à frente, mantém os pés afastados, joelhos bem apertados. Desceu, no meio espacate, balança. Apoiou o joelho de trás no chão, vamos escorregar no espacate devagar. Inspire, solta o ar, mantém o tronco alinhado, o quadril. Desce as duas mãos à frente. Não esqueça da ponta do pé. Levantou, permanece ainda no espacate. Respira. Não desiste. Levantou, muito bom. Vamos fazer para o outro lado com a outra perna. Desce à frente, alonga, mantém os dedos dos pés virados para frente. E escorregou a perna de trás, desce no meu espacate, balança, faz insistência. Apoiou o joelho e vamos escorregar no espacate. Mantenha o tronco alivado, uma mão de cada lado. Desceu o tronco à frente. Levantou devagar, permanece ainda. Subiu devagar. Agora nós vamos entrar na cadeirinha, pés para fora. Balança. Leva os dois braços à frente, tronco reto. Agora nós vamos descer lateral, apoia a mão. E vamos passar para o outro lado. Alongando devagar, de um lado para o outro. Mantenha o calcanhar do pé de apoio no chão, tá bom? Parou aí, fica na posição. Tenta tirar as duas mãos do chão, alonga. Desce o tronco lateral. Subiu e vamos para o outro lado. Desceu o tronco. Voltou. Voltou. Subiu. Vai fechando os pés devagar, devagar. Levantou o tronco. Devagar a cabeça é a última, desenrolar. Então, vamos iniciar a nossa série de mãos livres. Vamos começar com a pose, tá? Deitadas, cruza as pernas, perna direita. Vai subir, perna esquerda e vai cruzar para o outro lado, tá bom? Cruzou as pernas, sobe direita, esquerda e só trocou a perna que estava cruzada, tá? Mais uma vez e direita, esquerda, cruzou. Aí, nós vamos flexionar os dois pés, apoia e vamos fazer aquela subida de joelhos que nós aprendemos na outra aula, tá bom? Vamos lá fazer mais uma vez. Deitou, pose, cruza a perna, subiu direita e esquerda, cruzou para o outro lado e ajoelhou, passou. Aí, nós vamos fazer a onda B de joelhos e vamos escorregar no espacate e fazer aquele meio giro. Meio giro, virou. Aí, nós vamos levantar o tronco, empurrar a mão para o lado. Vamos lá de novo, subiu, empurrar a mão para o lado, flexionar os joelhos. Vamos fazer a subida do elefantinho, girando os braços para trás. Vamos do início. E subiu direita e esquerda, cruzou. E levantou, subiu. E onda B. Escorregou no espacate. Meio giro, sobe o tronco, empurrou com a mão, apoia, subiu no elefantinho, levantou, girando os dois braços para trás. O próximo passo é o equilíbrio arabesque. Finalizamos e nós vamos fazer a onda lateral, tá bom? Depois, nós vamos fazer roupe, roupe e um galope girado. E aí, nós vamos fazer o passo chassê, passo salto corsa. Vamos lá de novo. Do arabesque, onda lateral e roupe para trás. Um, dois e um galope. Fechou, passo chassê, passo salto. Depois do salto, nós iremos fazer uma corridinha em círculo, balançando a mão para cima e para baixo. E a outra na cintura, desse jeito, tá bom? Vamos lá? E um, dois, três, quatro e parei de frente. E aí, vamos iniciar o passo de dança. Vamos mexer os pés de um lado para o outro, na meia ponta. Bate a mão no calcanhar. E aí, vamos fazer a mesma coisa para o outro lado, tá bom? Vamos lá? Para a direita. Um, dois, três, bateu. Um, dois, três, bateu a mão no calcanhar. Mexe os braços. Braços com as mãos abertas, tá bom? Sempre de um lado para o outro. O próximo passo, nós iremos chutar a perna uma de cada vez à frente. Direita, esquerda, direita, esquerda. Sempre mexendo o ombro. Contrário à frente. E um, dois, três, quatro. Tá? E aí, depois, nós vamos fazer o mesmo movimento com os pés e joelhos, tá? Sempre para fora, não relever. E os braços sobem. E vamos bater agora a mão no calcanhar com o pé atrás. E vamos para o outro lado. E fazemos a mesma coisa, tá bom? Vamos lá? Um, dois, três. Bate a mão no calcanhar de trás. Um, dois, três. Bate a mão no calcanhar de trás. Depois, nós vamos virar, tá? Perna direita. Ajoelha. E vamos mostrar a mãozinha estendida à frente. Virou para o outro lado. E vamos fazer a mesma coisa, tá bom? Lembrando que o pé de trás é na pontinha e o da frente é no relevé, tá? Ajoelhou. Ajoelhou, empurrou, subiu. Ajoelhou, empurrou, subiu. O próximo passo, nós iremos fazer o coice, tá bom? Olhem e aí, depois, vocês fazem. E, parada, bate um, dois e levantou. Aquele movimento do coice que nós aprendemos na aula anterior. Vamos lá, desde o início do passo de dança. Um, dois, três. Bateu. E chuta. Um, dois, três. Quatro. Foi para o lado. Sobe o braço. Bate atrás. Sobe o braço. Bate atrás. E ajoelhou. Empurrou. Ajoelhou. Empurrou. Levantou. E bateu o calcanhar no bumbum. Levantou. Depois disso, vamos dar um giro, tá? Cruza a perna frente. Desce o braço. Girou. E aí, nós vamos fazer um galopinho abrindo o arco-íris na frente, tá? Desce o tronco. Subiu. Vamos cruzar a perna direita à frente. Uma mão flexionada no ombro. E a outra estendida, o olhar para o lado. Essa é a nossa pose final. Vamos fazer do coice novamente. Vamos fazer com a música agora. E aí, nós vamos fazer um galopinho abrindo o arco-íris na frente, tá? 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so, 4, 5, everybody in the car, so, come on, let's ride to the liquor store off the corner. E aí, nós vamos fazer um galopinho abrindo o arco-íris na frente, tá? E aí, nós vamos fazer um galopinho abrindo o arco-íris na frente. Então, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa série comigo. Lembrando que todos os movimentos que nós fazemos normalmente nas séries, sempre nós aprendemos durante as aulas. Então, se tiver algum movimento que você achou difícil, é a primeira vez que você fez, volta um pouquinho às aulas anteriores e acha essa aula que eu estou ensinando esse movimento, tá bom? Eu espero vocês, até a próxima aula e não esqueçam de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like aqui embaixo e também de comentar no formulário de presença o que você tem achado das aulas. Um beijo, fiquem com Deus! E aí